Música Espiral, espiral, espiral Opanindo pela terra e nada Opanindo pelo contigo Opanindo, opanindo pra punir vida Opanindo, opanindo pra exterminar Espiral, espiral, espiral Espiral, espiral, espiral Música 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 Vou bandido, vou bandido pra purificar Espiral, espiral, espiral Vindo, vou bandido pra purificar Vou bandido, vou bandido pra esferir Espiral, espiral, espiral Subi o ghiacepin, bebi todo o malo Espiral, espiral, espiral Subi o ghiacepin, bebi todo o malo Espiral, espiral, espiral Subi o ghiacepin, bebi todo o malo Espiral, espiral, espiral Subi o ghiacepin, bebi todo o malo Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.